Olha, eu estou aqui na residência do Benedito Aparecido, ele que está com câncer já há seis meses e luta contra essa doença. Aos 62 anos, ele está bastante debilitado e depende muito da família. Ao meu lado está o Renilson de Lima, ele que é filho e que está acompanhando todo esse processo do pai. Você dizia pra gente que uma das maiores dificuldades de vocês hoje é ter que estar encaminhando ele para as unidades de saúde para fazer o curativo. Exatamente, a gente precisa muito da parte de curativos, gases em calfaixa. Essa parte aí, porque tudo a gente tem que tirar do nosso bolso. Se mesmo o município pudesse ajudar a gente por essa parte aí, porque a gente leva ele no hospital, ele tomou o sangue, o bombeiro vem e pega. Cheguei no outro postinho de saúde ali, cheguei, tenho que levar ele lá no CES para fazer o curativo. Depois teve que voltar com ele no táxi, porque a ambulância só leva, não traz. Mas isso aí é uma parte que ajuda muito os custos. Tudo foi tudo para o nosso bolso, tem que ser tudo para o bolso. E ajuda. Acaba pesando bastante para vocês. E muita ajuda do pessoal, dos amigos dele, que tem muito conhecido, conhecido como o Barba. Aí, graças a Deus, os amigos estão ajudando bastante. Agora, então, o pedido seu, para a população que está em casa acompanhando a nossa reportagem, é o que eles puderem ajudar. Qualquer doação, nesse caso, é bem-vinda, com gases, medicação? Qualquer doação que vim é bem-vinda e Deus vai abençoar e dê muito mais para eles. E sabe que ele não trabalha, não está trabalhando, tem 62 anos e também não é aposentado por conta disso, né? Não é aposentado e também a parte de encostar, porque sabe a dificuldade aqui em Giparaná é para você passar por uma perícia aí no NSS, é muito difícil. E ele trabalha, morava em Alvorada, agora ele está aqui morando mais nós, em Giparaná. Mas, todo mundo conhece ele como o Barba, né? O Cid do Barba, todo mundo sabe quem é. E essa parte aí, quem quiser poder ajudar, é agradecido. Tá certo. Olha, gente, a família, ela está ajudando o pai, né? Os filhos aqui estão colaborando nesse momento com o pai, mas a gente sabe que as questões financeiras realmente acabam pesando, ainda mais quando se trata de tratamento de saúde, né? O senhor Benedito, ele não é aposentado, tem 62 anos e depende muito, então, de alguns medicamentos, de alguns equipamentos, né? E utensílios também, no caso, né? Principalmente gases de faixa, para poder estar fazendo os curativos. E a família, então, pede nesse momento que quem puder colaborar, então, qualquer ajuda é bem-vinda. Com imagens de Claudinei Gomes, Elen Araújo.